Salve galera, ô, abri aqui já direto, tá tendo guerra no Europa, beleza? Guerrinha no Europa, tá pegando fogo Guerra no Europa contra a família Shetdown Guerra de Vale agora, os cara atacou aqui Aliás, a gente veio pro Europa 12, né, que tá os cara aqui Aí eles lutaram um pouco, foram pro outro servidor agora Muito bom Galera, tem uma novidade pra vocês, mano Aparentemente, o Lauer passou por todo mundo e apareceu no Cristal, né O cano do Super Mario tá funcionando de novo, galera Não é tranquilão aqui, o cara lá no bagulho, matando o Cristal lá Mano, os cara não, os cara não, nossa, mano Os cara meteu o Bugas, velho A gente parado, a gente deu o swap, criamos o swapzinho E tal, tá ligado? E ficamos na safe ali paradinho, todo mundo, tá ligado? Tranquilão Ninguém Tipo, todo mundo foi teleportado O clã ficou ali na safe e passou ninguém Aí ele apareceu no bug do Cristal lá Não tinha ninguém olhando e quebrou Galera, pegamos o Lunula e Serpentes Eles pegaram o bichão Mano, os cara meteu o Bugas em Lunula, velho Mas os cara fazia isso no final, eles tinham catado o Vale, tá ligado? Mas eles fizeram isso no meio, velho Só ficou feio pra eles e eles não pegaram mais, tá ligado? Porque agora, né, ficou ligado Botou um cara lá pra ficar olhando no meio lá Então, foi isso Acho que no 21 e no 43 Que a gente ficou indo e voltando e tal A nossa galera Eles cataram só... Só bichão, né? Eles cataram Serpente e Lunula Foi bom pra caramba Viu do DTM? Pô, então entre 43 e 12 e 21 Pegaram o bichão, mano É isso, velho E, mano, os cara tá forte lá, viu, cara? Mano, tá o Lauer O Zuziquinho, tá o Kalash, tá o Lagartixo, o Lemon, o Fefeu Tá tudo lá, velho Até o Caveirão, mano O Caveirão tá com a Taoista, velho O Caveirão vendeu o lanceiro e tá de Taoista agora, fi No soro lá pros caras, velho Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br O Caveirão tá com a Taoista